Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Mello, eu sou de Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro. Eu tô fazendo esse vídeo pra te falar que é possível sair de uma escola estadual, um colégio estadual, como você prefere falar, e é possível chegar a uma universidade nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, eu tô aqui na Universidade de Ohio por causa do coronavírus. Foi até uma ideia que eu tive por estar em casa sem fazer nada, então ao invés de criar pânico, criar pandemia, criar mais pânico que as pessoas estão começando a ter, eu resolvi fazer esse vídeo. Pra você que sonha um dia em vir estudar no mundo acadêmico nos Estados Unidos, que é possível sim, mesmo não ter sido atleta, não ter vindo jogar futebol ou qualquer outro esporte aqui nos Estados Unidos, mas eu vim sim fazer meu mestrado aqui, né, então contar brevemente um pouquinho da minha história. Eu estudei praticamente a vida toda no colégio estadual Antônio Peckley. Fui pro segundo grau na escola particular, porque minha mãe era professora da rede particular também, então como vocês podem ver, eu sou filho de professora. Eu tive um pai maravilhoso, mas não tivemos um pai, infelizmente, dentro de casa, então todas essas dificuldades que o Brasil apresenta pra gente e faz a gente ficar, se sentir incapaz, impotente, eu acho que isso vai da nossa boa vontade, do nosso desejo de chegar, né, de almejar o nosso sonho, né. Então, como qualquer menino, eu sonhei em jogar futebol, não consegui, como a maioria deles, né, e com isso sonhei em ser treinador de futebol, me formei em educação física, numa faculdade particular, onde eu tive muita dificuldade pra pagar as mensalidades, trabalhei o primeiro ano dentro de uma confecção de lingerie, onde eu levava lingerie pra vender, o pessoal me chamava até, né, o menino da cueca, o menino da calcinha, né, mas tudo com muito respeito, né, foi um momento maravilhoso da minha vida, e desde 2012 eu trabalho fora do Brasil, nos Estados Unidos, já estive na China, na Arábia Saudita, e desde janeiro de 2019, eu me juntei à Universidade de Ohio, foram quase quatro anos aplicando pro mestrado, anualmente, semestralmente, até que eu consegui entrar no mestrado com 100% de bolsa de estudos, né, e mais pra frente eu vou, esse é o primeiro vídeo de um tutorial que eu vou estar utilizando nesse momento de pânico, né, dentro do, dentro desse coronavírus, pra você que tem o desejo de vir estudar nos Estados Unidos, de você que sonha em jogar futebol nos Estados Unidos ou outro esporte, que você, mesmo que é de uma família carente, de uma família simples, de uma família humilde, que você consegue alcançar esse sonho sim, como eu estou aqui, né, então, aqui atrás é um estádio futebol americano da Universidade, é, infelizmente a Universidade tá toda fechada, eu não tenho onde fazer um vídeo dentro, então, aproveitar que a chuva deu uma trégua, tá voltando aqui, né, pra falar pra você, que se você sonha em se tornar um atleta universitário nos Estados Unidos, ou simplesmente vir para o mundo acadêmico nos Estados Unidos, é possível sim, então, não deixe que as dificuldades, que os desafios que a vida impõe pra você, te façam não acreditar que não é possível, porque é possível sim, como eu disse, eu sou estudante de escola estadual, né, lá do Colégio Estadual Antônio Peckley, a minha vida toda, e hoje eu tô aqui terminando, infelizmente, dessa forma triste, o meu mestrado, mas fazer o quê? Não é, não tá sob o meu controle, mas, daqui a cinco semanas, né, nossas aulas continuam online, com todo o suporte a faculdade, a universidade tá dando pra gente, pra que daqui a cinco semanas, não da maneira como eu sonhei e desejei, mas eu vou tá com o meu diploma de mestrado em coaching education, pra conseguir, dar um passo a mais pra realização do meu sonho, que é trabalhar com futebol profissional, ou entrar em alguma outra área, né, dentro do futebol profissional, então, se você tem esse sonho, acredite, acredite que é capaz, mas depende de muita luta, muito sacrifício e, acima de tudo, de você.